R$ 388 mil por apartamento. O custo não justifica. Irá se despender R$ 13 milhões de desapropriação e R$ 32 em torno de reforma, que contabiliza R$ 45 milhões. Sabe qual é o custo de cada moradia? R$ 388 mil. Olha que bacana. Se a gente pegar o Jardim Canguru, entregue em 2017, com 272 moradias, a obra custou R$ 17 milhões. Sabe quanto saiu cada moradia, cada apartamento? R$ 65 mil. Pega esse dinheiro, R$ 45 milhões, leva para uma região aqui da cidade, onde nós temos vários vazios demográficos, gasta ali em torno de R$ 17 milhões e os R$ 30 milhões que sobrar, leva infraestrutura, leva UPA, leva escola, creche. Não que sejamos contra esse projeto, não. Mas por trazer alguns dados que não o justifica. Como, por exemplo, manutenção. Os quartos, como foi falado, são quartos. Não tem cozinha, não tem lavanderia, não tem nada. Não tem que ser adaptados. Estacionamento. Não tem 117 vagas. Onde que as pessoas vão parar? Ou ninguém é para ter carro ali. Quem vai morar ali não é para ter carro nem moto. Isso sem contar que nenhuma obra, quase, acaba pelo valor que foi licitada.